O ator americano Danny DeVito, 74, mostrou no México um senso de humor que vai além do cinema, ao brincar. Após sofrer uma grande queda no hotel onde apresentou, nesta terça-feira, a nova versão do clássico da Disney, Dumbo. O protagonista do novo filme de Tim Burton subia no palco onde responderia a perguntas dos jornalistas, quando tropeçou e caiu de bruços, diante do olhar assustado dos presentes. Devo dizer que fiz uma entrada espetacular, certo? Brincou o vencedor de um globo de ouro e um Emmy, arrancando aplausos na sala. De fato, caí de propósito. Se vocês pensam que eu caí, não foi isso, fiz de propósito, porque sou um bom ator, continuou, entre risos. DeVito chegou esta semana à Cidade do México para promover o remake live-action dirigido por Burton, cuja estreia mundial será no próximo dia 29. STR, LIA, DG, LB CLG 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 Legenda por Sônia Ruberti